De maneira alguma, aliás, é um risco, né? A ideia de Carpe Diem é aquela percepção de que, de repente, você está aproveitando tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso é um desvio de percepção. É alguém que não tem uma visão de história. Quando a expressão Carpe Diem aparece, a partir de Ovidio, num de seus poemas, ela se refere, já na prática, à decadência do mundo romano. Aproveite o dia. No fundo, o que ele dizia era assim, vai acabar tudo, aproveite agora e quando dá tempo. Isso, claro, é uma forma extremamente torta de pensar a vida.